Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 13 da prova da Escola Naval de 2021 para a admissão em 2022, a versão amarela. Considere um projétil arremessado de uma posição de 1 metro da altura do solo a um ângulo de 37 graus em relação à horizontal. Existe um alvo a 8 metros de distância na horizontal da posição de lançamento do projétil e a 2 metros de altura do solo. Calcule o módulo da velocidade inicial do projétil para ele que acerte o alvo e assinale a opção correta. Então vamos fazer só um esquemazinho aqui do que está acontecendo. Imagina aqui que está o solo e aí ele é arremessado daqui de 1 metro de altura até uma posição 2 metros de altura. Então isso daqui vale 1 e isso aqui vale 2 metros. Agora como nós sabemos a distância horizontal que vale 8 metros a gente pode dividir o movimento em x e y já conhecendo a distância x percorrida. Então vamos lá. No eixo x nós temos que a velocidade, vx é constante, ela é v cosseno de θ, onde o θ seria o 37 graus. É só para você poder enxergar melhor aqui. Esse é o θ e esse aqui é a velocidade. Então como é v cosseno θ, o cosseno de 37 é 08, então isso aqui é 08v. Então o tempo de movimento, que é Δs sobre v, vai ficar 8 sobre 08v, ou seja, isso vai dar 10 sobre v. Agora vamos para o eixo y. O que a gente tem de especial aqui? O eixo y nós sabemos o v₀y, que vale v₀ seno de θ, ou seja, 06v. Nós sabemos a altura inicial, a altura final e o tempo, que é 10 sobre v. Então a gente pode usar a equação horária da posição h é igual a h₀ mais v₀t menos gt² sobre 2. Professor, por que o sinal de menos? Olha só, se a gente colocar o eixo aqui, onde está o verde, e aqui, para cima, então ele parte da posição 1, chega na posição 2, a velocidade está para cima e é positiva, mas a gravidade está para baixo. Então ela é negativa, está certo? Por isso o sinal de menos ali embaixo. Agora a gente é só substituir os valores. O h final é 2, o h inicial é 1, o v₀ é 06v, vezes 10 sobre v, menos 5t². Repara que o v corta, deixa t² mesmo, aqui fica mais fácil, passo 5t² para o outro lado. Então aqui vai sobrar 6 mais 1, 7, 7 menos 2, 5. Então t igual a 1. E aí se o t igual a 1, você substitui aqui nessa equação para poder achar o valor da velocidade, que nesse caso vai dar 10 metros por segundo, por isso que a resposta é na letra E. E aí se o t da velocidade, que no tempo vai achar, não tem tempo, tanto o outro. Então t meio a 2, 6, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 18. Obrigado.